O que é que você vai comprar? O que é que você vai comprar? O que é que você vai comprar? Comprar uns 30 mil amanhã. É, tem uns biscoitos. Tem uns biscoitinhos tipo osso. Vou mandar o Andy botar isso aqui no vídeo. ... Caraca, estou chomendo para cá. Nem parece que eu estou lendo aí, cara. Está por aí, não é morrer. Tomar! O que é que você vê isso? Olha, está aqui quem estáằng. Deita aí, Sam! Deita aí! Filho! O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que?